Olá, pessoal! Muito bem-vindo! Essa é a nossa aula de geografia e eu vou falar hoje sobre o tema recursos hídricos. Sou o professor Leandro e seja muito bem-vindo no processo de geografar e viajar pelo mundo. Vamos lá, pessoal! Falando um pouquinho sobre a distribuição da água no planeta, identificamos nas aulas passadas que essa distribuição é totalmente irregular, até porque a gente tem a concentração de água classificada como água salgada, que estão nos oceanos, e a classificação das águas doces ou potável, que estão concentradas nos continentes. E aí observamos que as águas salgadas vão compor 97% da água disponível no planeta e apenas 2% dessa água se concentra como água doce no estado gelo, no estado sólido ou no estado líquido e uma pequena parcela no estado de vapor. A água, só uma questão para a gente ser falada, a água não pode ser considerada como no estado gasoso, porque ela não se torna gás. Ela se torna no estado de vapor quando as suas moléculas estão menos condensadas. Quanto mais condensada, mais os outros estados vão se aparecer, tanto no estado líquido quanto no estado sólido. E o estado de vapor é o que a gente consideraria como estado de vapor, mas não é muito correto a gente utilizar essa termologia. Tá bom, pessoal? E aí, é importante a gente observar que essa distribuição, ela é totalmente irregular e agora a gente vai ficar focado sobre a distribuição de água do planeta, que é a água continental. Dentro desse processo das águas continentais, elas são consideradas como águas congeladas, 70% da água potável, da água doce do planeta, elas estão concentradas como as das calotas polares e da forma de gelo nas montanhas, no topo das montanhas. E 18% são consideradas nos depósitos subterrâneos, como os aquíferos ou lençóis freáticos. 17%, apenas 7% estão nos lagos e nos cursos das águas, nos rios. E 4% dessa disponibilidade de água, né? Desses 2% aí de disponibilidade de água, está concentrado na umidade do ar, no estado de vapor. Além disso, o ciclo da água, ela é muito importante a gente considerar esse ciclo pelo fato da água ela ser um elemento fundamental para a vida no planeta. Ela está presente em todos os ecossistemas terrestres e a sua distribuição no planeta é bastante irregular. Para a gente entender um pouquinho sobre essa distribuição das águas continentais, eu vou relembrar, reavivar aí na nossa memória, a nossa última aula também gravada falando sobre as bacias hidrográficas. Vocês lembram um pouquinho sobre a questão das bacias hidrográficas? Se vocês não lembram, vamos lembrar agora. Bacia hidrográfica, ela é uma área de drenagem composta por um rio principal ou pelos rios afluentes, que são os rios secundários. Além disso, ela é alimentada pela água das chuvas, nas montanhas e essa água da chuva, ela também pode ser absorvida pela terra, então vai ser infiltrada essa água da chuva e vamos chamar de águas subterrâneas que escoam formando os cursos das águas dos rios. Além disso, as bacias hidrográficas, elas são áreas que estão separadas por montanhas, acidentes geológicos, tanto montanhas quanto morros ou também chapadas, não importa, mas elas vão estar separadas, essas bacias hidrográficas, elas vão estar aí separadas por divisores das águas. As bacias hidrográficas, elas são classificadas de acordo com a sua grandeza, com a disponibilidade e a vazão de água desses rios. Além disso, o escoamento da água, ele é favorecido pelo relevo. O relevo, ele vai condicionar também o seu formato, a sua composição desse relevo. Quanto mais rochoso for esse relevo, mais a água vai ter o processo de escoamento, vai ser mais impermeável esse relevo e aí os cursos dos rios. Quanto mais poroso for esse relevo, quanto mais processos de infiltração da água tiver, mas vai alimentar os lençóis freáticos. As águas continentais, elas podem ser encontradas, tanto nos oceanos, nos lagos, perdão, as águas continentais, elas podem ser encontradas nos rios, nos lagos e também na forma congelada, nas calotas polares e ela é alimentada pelo ciclo da água. Vamos lembrar um pouquinho aí o que é o ciclo da água, pessoal. O ciclo da água é o processo de evaporação das águas, do espelho de água dos rios, dos oceanos. É o processo de transpiração, eu aqui nessa sala falando, eu estou transpirando, eu estou emitindo, estou colocando o vapor d'água também no ambiente. O evapotranspiração dos vegetais, o processo de trocas gasosas dos vegetais também favorecem para a construção de umidade naquela região e pelo processo de evaporação dos rios e dos lagos e das lagoas que vão se encontrar nesses espelhos d'água. Eles vão se condensar e o processo de condensamento dessa água disponível na atmosfera vai se precipitar no formato que a gente chama de precipitação, também é a mesma coisa que chuva, é a mesma coisa, sinônimo. A água, ela é de consumo universal e importantíssimo, a água potável, a preservação da água e a gente vai utilizar essas águas tanto das superfícies ou quanto mais próximo da superfície que podem ser classificadas quanto os aquíferos, quanto também os lençóis freáticos. E para esse processo de infiltração a gente vai ter os solos permeáveis e solos impermeáveis. Quanto mais poroso, quanto mais arraigado por esse solo, mais fácil vai ser o processo de infiltração dessa água. E quanto mais próximos serão as partículas desse solo, como as argilas, menos permeável vai ser essa água. Nessa imagem, eu mostro para vocês alguns estudos sobre tecnologia, utilizando para os asfaltos hoje, para aumentar o processo de permeabilidade da água nos grandes centros urbanos, facilitando para alimentar os lençóis freáticos dessas regiões densamente urbanizadas, densamente povoadas. Outro processo de pesquisa é mostrando a construção de prédios. Alguns prédios fazem garagens subterrâneas e a gente pode ver nessa figura aqui bem pertinho de mim, essa figurinha aqui, opa, essa daqui que eu estou mostrando para vocês, que eles colocam uma camada de permeabilização do solo e aquela água fica retida e não vai ter então essa produtividade e alimentar os lençóis freáticos. Quando a gente utiliza ou aumenta esses 30% do terreno, fazendo com que tenha contato entre a vegetação e o solo, esse processo de infiltração é muito melhor e mais sadio para todo o ambiente, para todo o sistema e o ecossistema. Essas foram algumas instruções para o nosso conteúdo sobre águas continentais. A nossa próxima aula, provavelmente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a importância da água e alguns rios mais importantes que banham todo o território nacional, o território no Brasil. E a gente também, nas nossas aulas pelo Teams, vamos falar sobre as águas oceânicas, a grande importância dos oceanos aí para a humanidade. Tá bom? A gente fica por aqui. Um grande beijo e a gente se encontra na próxima aula. Até mais, pessoal!